Faz o bem que a coisa vem, e você cuidar de alguém É um trabalho valioso, cuide de você também Pra aprender é sempre hora, não demora, se aprimora O momento é agora, chegou a hora, é a sua vez Aprimora, aproveita e sem demora, aprimora a sua trajetória E aprimora, inova a sua história, chegou a hora, a sua vez é agora Seja sempre preparado, para quem quer seu cuidado Aprimora do seu lado, é o paciente você tem Para quem anda sem tempo, aprimorar o crescimento Conhecendo equipamentos no momento que convém Pra aprender não tem idade, se há oportunidade Aprimora, facilita a sua disponibilidade Profissionais de destaque, aprimora a capacidade Descomplicam sua vida, é mais bonita com qualidade Aprimora, vambora é agora Aprimora, fazendo sua história Aprimora, é o futuro da escola Aprimora, capacite-se agora Aprimora, te deixar preparado Aprimora, quem quer seu cuidado Aprimora, você não parado Aprimorando o valor do seu trabalho Aprimora O home care Do jeito que você quer Aprimora O home care Do jeito que você quer Seu home care O home care O jeito que você quer Aprimora Seu home care